Eu falei pra ele, eu falei, olha, eu vou trabalhar com você, mas o meu sonho é fazer faculdade de veterinária, então eu vou trabalhar com você. Quando eu tiver que pensar vestibular, você vai ter que me liberar, você vai ter que me deixar ir, entendeu? E aí foi o que aconteceu, eu trabalhei com ele dos 16 aos 19, quando eu entrei pro vestibular, entrei, passei em Alfenas, passei em Prudente, tudo, e eu já não queria mais ficar em São Paulo. E aí eu fui pra Prudente, mas foi muito difícil, porque ele não me dava dinheiro pra comprar material, ele não me deu carro, então eu tinha que pegar ônibus, tinha que vender as minhas coisinhas pra poder comprar livro, minha mãe me ajudava escondido. Isso é muito dele, né? Ele ensina com atitudes, né? É aquela coisa de barganha mesmo, né? Eu tomo a lá da cá, mas eu também aprendi, eu fiz ele aprender comigo, porque eu sou peituda, né? Aquela coisa do tipo, ah é? Você não vai me dar? Você não vai me ajudar aqui? Mas eu vou dar meus pulos aqui, mas deixar de fazer minha faculdade eu não vou. Eu tive sempre muita personalidade, né? Sempre, isso eu lembro de você, muito assim. E ainda tenho, personalidade de gênio forte. Então ele aguçou isso mais ainda em mim, né? Eu vou te ensinar como, porque ele aprendeu assim na vida também, né? Ele teve que aprender muito. Agora como é a tua relação com as tuas irmãs, especialmente com a Cíntia, que eu sei que você tem um carinho imenso, né? E como é que foi essa... Porque teve um determinado momento que você vivia com a sua mãe, sua mãe faleceu, aí ele se casou de novo depois de um tempo, né? Como é que foi essa passagem pra você? Sempre tive essa curiosidade. Eu conheci a mãe Iris com 5 anos. Logo que minha mãe Cidinha morreu, a gente foi pra Orlando, a Cíntia conta essa história mais do que eu, porque eu era muito novinha. Eu completei 5 anos, 4 dias depois minha mãe morreu. Completei dia 18 de abril, dia 22 minha mãe morreu. Então a Cíntia fala que a gente foi fazer uma viagem longa com meu pai, a gente passou quase 50 dias fora do Brasil. Eu acho que pra aquela coisa, né? Vamos esquecer, vamos assimilar tudo isso, vamos... E quando a gente voltou, a gente já foi pra casa da Tia Iris. Então eu chamava a... Porque a gente já tinha convivência, né? Sim. E aí, porque ela era... Ela era professora de inglês de vocês, não era isso? Não, não, não. Ela era professora... Ela era professora de escola... De escola pública. Ah, tá. E ela era amiga da mamãe, né? Ah, tá. Então, aí ela se separou do esposo dela e tudo mais. E aí eu cheguei e já fui abraçando a Tia Iris como Tia Iris, Tia Iris, e um dia eu perguntei se eu podia chamar ela de mãe. Ah, que... Então foi uma transição muito... Eu, na verdade, adoto as minhas mães, né? Eu sou adotiva, mas eu acabo adotando as minhas mães. Essa coisa de não ter tido a minha mãe biológica e não ter tido a mãe Cidinha, né? Como mãe mesmo, assim. Então eu acabei adotando a mãe Iris, que foi a minha mãe até hoje, junto com a Zilda, que eu também adotei. É, que é essa aqui. Mas foi essa transição, assim. A gente foi viajar e quando a gente voltou a gente já foi direto pra casa da Tia Iris e daí em diante já foi a vida amorosa deles e uma história linda. E a tua relação com as tuas novas irmãs? Eu conheci a Daniela, eu já me encantei pela Daniela, porque eu sempre gostei muito de criança, eu já me encantei, fiquei brincando com a Daniela ali, que era pequenininha, né? A Daniela tem acho que três anos ou quatro anos de diferença de mim e a gente ficou brincando, então eu já adotei a Daniela logo de cara, ajudava a minha mãe. Quando a gente ia viajar, ajudava com as minhas irmãs mais novas, eu sempre fui a mais velha, então as mais novas eram minha obrigação, meu dever de cuidar. Então foi um relacionamento gostoso, assim. Foram vindo amigas pra mim, foram vindo companheiras, né? Pra mim, porque na verdade ficou só eu, a Cidinha foi morar com a minha avó e eu fiquei morando com a minha mãe Iris e com o meu pai. Então as minhas irmãs foram sendo minhas bonecas, minhas companheirinhas, né? É interessante essa história da Cidinha, né? Que ela foi morar com a sua avó, né? Porque ela era mais velha, ela já era uma boa recente, né? Então tinha aquela incompatibilidade de gêneros e tudo mais. E aí ela foi morar lá e durante alguns anos ela morou com a sua avó. Pra sempre, até casar. É, até casar.